2040. Você já parou para imaginar como será nosso país em 2040? Desde criança imaginamos um futuro com carros voadores, teletransporte, comunicação por hologramas, entre outras coisas, graças ao avanço da tecnologia. Mas pode não ser bem assim. Em uma recente pesquisa realizada aqui no Brasil, conseguiu-se constatar que teremos várias mudanças climáticas. Em 2040, a notícia de tempestades de vento com até 200 km por hora pode ser cotidiana. O futuro reserva terras desérticas, onde um dia a economia dependia do turismo. As belas praias que temos hoje só serão vistas em fotos. Em poucos anos, massas de ar quente sempre estarão presentes na região litorânea, provocando fortes ressacas, com o mar avançando às cidades litorâneas. Em nome do progresso, só restará uma grande savana, onde havia a nossa rica floresta amazônica. A saúde da população estará cada vez mais comprometida pelas várias epidemias de doenças, devido às temperaturas altíssimas. Crises econômicas serão cada vez mais constantes pela grande desvalorização das terras que um dia produziram nosso alimento. Essa será a realidade que você quer? É o futuro que você imagina para os seus filhos e netos? Que bom que o futuro ainda não foi escrito. Apenas imaginado. Ainda dá tempo de evitar os efeitos negativos da falta de cuidados com o nosso planeta. A vida precisa e pode continuar. Plante árvores. Economize água na hora de lavar a roupa, lavar as mãos, escovar os dentes. Seja consciente. Use lâmpadas econômicas. Troque os eletrodomésticos com motores antigos. Economize energia elétrica. Recicle. Separe o lixo. Pense verde. Pense conscientemente. Cuide da natureza, plantas e animais. Mas construa. Ou apenas, não destrua. Vamos cuidar desse planeta que tem sido a nossa casa há tantos milênios. Deixá-lo preparado para que as próximas gerações continuem a usufruí-lo como nós também usufruímos. O futuro já não está mais tão no futuro. Agora já é quase o nosso presente. Pense nisso. Pense nisso.